Se Deus quiser, não vou mais chorar Por aquele falso amor, é aquele amor, vou deixar pra lá Se Deus quiser, não vou mais chorar Por aquele falso amor, é aquele amor, vou deixar pra lá Pensou que eu fosse chorar, que eu fosse impedir Pensou que eu fosse chorar, mas eu vou sorrir Não respeito os princípios do meu coração Fiz um dia meu amor e perdeu a razão Saberá, saberá, saberá Como eu te amo, meu amor Vem para os meus braços que eu estou a te esperar Quero sentir teu calor Saberá, saberá, saberá Como eu te amo, meu amor Vem para os meus braços que eu estou a te esperar Quero sentir teu calor Eu vi você, no carnaval que passou Eu senti saudade, quase morro de amor Venha esse ano, para comigo, ficar sem o vizinho Eu vou morrer de chorar Venha esse ano, para comigo, ficar sem o vizinho Eu vou morrer de chorar, saberá, saberá Venha esse ano, para comigo, ficar sem o vizinho Eu vou morrer de chorar Saberá, saberá, saberá Como eu te amo, meu amor Vem para os meus braços que eu estou a te esperar Quero sentir teu calor, saberá, saberá Saberá, saberá, saberá Como eu te amo, meu amor Vem para os meus braços que eu estou a te esperar Quero sentir teu calor Eu vi você, no carnaval que passou Eu senti saudade, quase morro de amor Venha esse ano, para comigo, ficar sem o vizinho Eu vou morrer de chorar, laralara Venha esse ano, para comigo, ficar sem o vizinho Eu vou morrer de chorar, saberá, saberá Saberá, saberá, saberá Como eu te amo, meu amor Vem para os meus braços que eu estou a te esperar Quero sentir teu calor, saberá, saberá Saberá, saberá, saberá Como eu te amo, meu amor Vem para os meus braços que eu estou a te esperar Quero sentir teu calor Desde você, no carnaval que passou Eu senti saudade, quase morro de amor Venha esse ano, para comigo, ficar sem o vizinho Eu vou morrer de chorar Venha esse ano, para comigo, ficar sem o vizinho Eu vou morrer de chorar Venha esse ano, para comigo, ficar sem o vizinho Eu vou morrer de chorar Saberá, 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 saberá Como eu te amo, meu amor Vem para os meus braços que eu estou a te esperar Quero sentir teu calor Saberá, 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 saberá Como eu te amo, meu amor Vem para os meus braços que eu estou a te esperar Quero sentir teu calor Desde você, no carnaval que passou Eu senti saudade, quase morro de amor Venha esse ano, para comigo, ficar sem o vizinho Eu vou morrer de chorar Venha esse ano, para comigo, ficar sem o vizinho Eu morrer de chorar Beleza, rapaziada, olha a cozinha, anota a mesa aí, meu irmão Explosão de samba Cílicos! 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 Píjeros available to the l unglaub with love Cílicos! Obrigado.